Olha só, 35 presos receberam benefício de saída temporária na manhã de hoje no presídio de governador Valadares. Um fato isolado chamou a atenção da PM que monitorava ruas e passarelas do bairro Santos Dumont 2 e precisou da atuação do helicóptero Pegasus. Celulares e munições foram apreendidos com um suspeito que tentou fugir pela linha da estrada de ferro. O repórter Lucas Alves, ao vivo, esclarece o que aconteceu para a gente. Boa noite, Lucas. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem nos acompanha ligado no MG Record. Com esta liberação da saída temporária dos 35 presos aqui na cadeia de governador Valadares, a polícia empenhou uma operação para que pudesse garantir a segurança naquele momento. Foi visto os 35 presos que saíram do local no mesmo momento. E, de acordo com a polícia, um homem suspeito passava por uma passarela, a passarela que liga os bairros Santos Dumont com o conjunto C. Quando a polícia se aproximou a este indivíduo, ele partiu em fuga, se encontrando com outro homem que também foi perseguido pela polícia. Os dois foram perseguidos, mas somente um foi capturado. Com ele foi encontrado celular, uma quantia em dinheiro e também sete munições intactas de arma de fogo calibre .38. Ele foi preso por posse ilegal de munição e levado até a delegacia de polícia civil. O outro conseguiu fugir. O outro suspeito conseguiu escapar da perseguição policial, mas deixou o celular para trás. Na capinha do celular dele tinha um cartão que foi identificado como um menor. E a polícia colocou no boletim de ocorrência este menor como suspeito. A polícia aponta que este homem preso ia ao encontro de um homem que estava saindo da cadeia, um amigo que estava saindo da cadeia, por causa do benefício de saidinha temporária. Saulo.